Olá pessoal, estou aqui em um condomínio fechado em Ibiúna mostrando mais uma bela propriedade, gente vocês não tem noção como isso é bonito tem lago, tem piscina, tem espaço por meio, tem uma casa espaçosa vem cá que eu vou te mostrar cada detalhinho desse lugar meu nome é Leia Fernandes e eu sou corretora de imóveis da KF Móveis Ibiúna olha só pessoal, que coisa maravilhosa essa sala aqui é um tijolo ecológico, uma casa feita de tijolo ecológico com um pé direito alto, um acabamento maravilhoso desse teto a sala tem dois belos ambientes uma lareira com uma decoração de pedra olha o lustre que combina perfeitamente com esse ambiente de chácara um lugar muito gostoso olha só essa cozinha que é bem espaçosa e faz toda a integração aqui com o ambiente olha só que coisa linda a sala de jantar aqui logo em frente aqui o acesso que vão ter para os três dormitórios o banheiro social que vai atender os dois dormitórios e o espaço social e a suíte aqui é o primeiro dormitório e um diferencial, gente, que esses dormitórios estão na laje olha só que gostoso esse lugar agora nós vamos para o segundo dormitório aqui também tem um belo acabamento, um belo espaço muito gostoso isso aqui aqui é o banheiro que vai atender a área social e os dois dormitórios olha só que detalhe lindo desse lugar aqui é a suíte aqui também é uma bela suíte muito clara, toda arejada e um belo banheiro olha só o acabamento com esse azul que ficou uma graça esse banheiro gente, olha só que gostoso esse ambiente nós temos a piscina, o espaço dormir, o pomar e o lago no fundo, gente que maravilha é o lago do condomínio essa propriedade é toda cercada mas tem um acesso que vai direto para o lago do condomínio depois eu vou filmar lá próximo dele para vocês verem um outro detalhe gostoso aqui olha como é varandada à frente dessa casa muito gostosa olha pessoal, que coisa maravilhosa olha a largura dessa churrasqueira com o forno realmente uma churrasqueira planejada, muito bonita um forno de pizza aqui também dá para fazer pão, dá para fazer bolo dá para fazer todos os assados que quiserem aí dentro logo aqui do lado você vai ter o espaço do balcão e a pia do espaço gourmet dá para pôr um coquetop, dá para pôr mais um fogão olha que lindo de frente com a piscina muito gostoso esse ambiente aqui ficou um quartinho de despejo que daria para guardar as coisinhas que ficam da casa e aqui do lado o banheiro que vai atender essa área um belo banheiro também gente, essa piscina tem 4,5 por dobro uma prainha que também é hidro e uma coisa incrível aqui que também ela é aquecida então você não se preocupa de entrar na piscina com a água que ela vai estar em uma temperatura bem gostosa para você dar seu belo mergulho aqui é um espaço que eles fizeram para a parreira que é para cultivo de uva aqui a gente tem uma bela jabuticabeira que com certeza dá que ela está até com uma jabuticabinha aqui mais um espaço que ele deixou para a horta aqui na frente mais pés de fruta eu já vi ali em cima um pé de limão gigantesco então assim gente olha que delícia ficar nesse pomar aqui muito gostoso outra jabuticabeira aqui mexerica pera realmente bem gostoso esse lugar olha esse pé de limão como está carregado isso aqui é o limão rosa ou como nós falamos aqui no interior limão caipira e ó a próxima aqui também que eu acabei não avisando da piscina também tem o aquecimento elétrico dessa piscina essa propriedade ela está toda cercada dentro dos limites que estão dentro do documento do imóvel aqui nós vamos ter um acesso abrindo esse portãozinho aqui que é para a área verde do condomínio olha só gente que coisa mais linda isso daqui são três belos lados tem até uns patinhos ali agora nadando você não tem noção a paz que transmite esse lugar é realmente de tirar o fôlego olha a vista desse lago gente que coisa mais linda bom eu sou suspeita de falar de de lago porque eu sou apaixonada por ambiente assim olha só que coisa mais linda isso daqui você ter um lado com essa grandeza no fundo da sua chácara é realmente um privilégio para poucos maiores informações de toda essa belezura que eu mostrei para vocês está aqui na descrição do vídeo da propriedade o tamanho do terreno o valor do condomínio o valor do imóvel estão todos aqui na descrição desse imóvel agende uma visita e venha ver que coisa maravilhosa que é esse lugar e até o próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.